A CIDADE NO BRASIL Não sabe mesmo quem eu sou? Se disser o amarelo? Merda! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Olá galera dos games, fliperamas, arcades e jogos antigos hoje, beleza galera? Bom galera, vou começar aqui mais um projeto, mais um controle aí para a coleção E dessa vez um controle com o tema do Mortal Kombat Bom galera, aqui tem os adesivos, né? Vou deixar o link aí na descrição onde eu compro os adesivos também, né? E tal que a gente vai precisar, né galera? Os pés antiderrapantes, né? Os botões Yellow Stick Os Micro Cherry E eu vou usar nesse projeto galera, uma placa hackeada de Play 1 Porque também esse controle vai servir para jogar Play 2, né? Os clássicos aí de Play 2 É isso aí galera, vamos começar E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.